E o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que não ficou surpreso com a morte do dissidente russo, Prigogin, e insinuou, então, que o presidente Vladimir Putin poderia estar envolvido. Biden disse que não acontece muita coisa na Rússia, que Putin não esteja por trás. A autoridade de aviação russa confirmou que Prigogin e Dmitry Utykin, do grupo paramilitar Wagner, estavam, então, entre as vítimas do acidente. A causa deste incidente ainda não foi esclarecida. O Kremlin não comentou oficialmente sobre o assunto.